Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo terá um desfalque de peso para enfrentar o América Mineiro, Erisson com dor nas costas. Sequer foi para Belo Horizonte. Isso abre espaço para Matheus Nascimento assumir um papel de protagonismo na equipe. O jovem de 18 anos será titular e a principal opção no setor ofensivo do Glorioso no primeiro jogo das oitavas de final. A missão não é nada fácil. E o Toro é o artilheiro do clube na temporada. Matheus Nascimento já tem dois gols na atual edição da Copa do Brasil, ambos marcados contra o Ceilândia na fase anterior. O camisa 90 balançou as redes em sete oportunidades no ano. Mais do que números, a partida será uma chance de ouro para Matheus ter minutos concretos para, finalmente, guiar o Botafogo. A equipe, além de Erisson, terá as ausências de Vitor Sá, Gustavo Sauer e Lucas Piazon no sistema ofensivo. O peso sob Matheus Nascimento apenas aumenta, mas também é uma oportunidade de mostrar que está pronto para o tamanho do desafio. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Olá, olhe 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 olhe! Obrigado.